Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Hoje é sexta, é aquele almoço diferente, eu sei! Vaquinha atolada, uma maçã de peito cozida com um pouquinho de farinha, na hora sagrada tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, combinado, não sai caro! Jequitinhô e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui junto, misturado e abençoado! É isso mesmo! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Graças ao bundoso Deus, né? Tamo junto! Põe o Edinho pra falar meu nome aí, Gabigol! Com vocês, Nicomédias Felício! Isso mesmo! Nós vamos juntos, misturados e abençoados, eu digo a você, não me abandone, vem comigo! Mais um dia normal da semana 31! Dia normal, mas a sexta-feira é diferente! É o último dia do mês de maio, vamos aplaudir o mês de maio, sumir! Tchau, maio! Vai com Deus! Janeiro, fevereiro, março, abril, maio! Tchau! Aí só o mês de maio é que nós trabalhamos pra nós, você sabe, né? Os quatro primeiros meses foi pagando imposto! Agora que nós começamos a trabalhar pra nós, agora vai entrar em junho, daqui a pouco, Lamaninha! É Natal, viu? 31 de maio de 2024! Último dia de maio! Segunda-feira a gente volta já no mês novo! O BG está no ar com imagens! Ah, o vivasso da nossa super câmera no pico da Ibituruna! Cadê ela, bebendo? Lá, ó! Mostrando... Chovendo? Isso é chuva? Não é não? Tá brincando, começou a chover? Não, alguém confirma pra mim? Isso é chuva? É frio? É, lá no topo, 1.123 metros de altitude! Só o Július... Neve! Que neve, ó! Só o Július pra aguentar esse frio lá em cima e ele fica de camiseta normal lá! Alô, Július! Misericórdia! Aí, ó, panorâmica de GV é a nossa cidade! É a princesinha do vale! Olha! O que você quer, bebendo? Hum, entendi! Quem que você viu lá, bebendo? O que que tá errado ali, bebendo? O rio? É, o rio tá correndo! Diz ele que tá correndo! Hã? Fumaça de churrasco? Que fumaça de churrasco? É, panorâmica... Deixa eu falar da minha cidade! Deixa eu falar da minha cidade! Olha lá, olha lá, o rapaz de bicicleta! Aperta a cara do bebendo! Bicicleta verde! É, bebendo! Abre o seu olho! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pré da TV Leste! Mostrando o bairro Vila Rica em destaque! Olha! É, agora eles me pegaram! Colocaram uma posição diferente ali, rapaz! Eu tô até torto aqui, sem saber onde é que eu tô! Ah, sim! Sim, sim! Lá no final, Santa Rita! Dô! Agora você me pegou, hein, diretor! A temperatura pode chegar a 29 graus! Tá baixando a temperatura! Umidade relativa do Avarinha de 55% e 90%! Lamoni é o único valadarense que não gosta de calor! Toda hora fica comemorando que a temperatura tá baixando! Nós nascemos pra ter calor, rapaz! Valadares é lugar de... é terra quente! Aqui nós gostamos é de sol, 40 na muleira! É, é! Por isso que nós somos um povo acolhedor, um povo quente, que gosta de amar as pessoas, torce pra todo mundo dar certo! Todos os valadarenses moram aqui! Moram e amam viver aqui! Hã? Não, é metade, vai pro Sarsinismo, é outra conversa! Vem comigo, porque tem informação no Aayubalá e tá cheio! Vamos lá!